Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, você que nos acompanha aqui no JR23, que está no ar, trazendo sempre as informações do dia a dia, para você que nos assiste em toda a cidade, em toda a nossa região. Hoje é sexta-feira, claro, sexta-feira que antecede o carnaval, muita gente já está, é claro, de folga para curtir a folia. E as estradas também começam a ficar cada vez mais movimentadas. E esse é um dos destaques aqui do JR23 na nossa região, são esperados mais de 136 mil veículos na rodovia Cândido Portinari, que é um dos principais trechos aqui da nossa região. A rodovia Anhanguera também é um dos trechos mais movimentados quando se fala em região, abrangendo também a região de Ribeirão Preto. Mostramos ainda também informações relacionadas à dengue, Franca vem registrando uma alta de casos da doença, nós estamos falando quase que todos os dias praticamente dessa situação. E é claro que tem novidades em relação às medidas que estão sendo tomadas de combate à dengue. Nós vamos falar sobre isso também no programa de hoje no JR23. E no Mundo da Bola tem também as informações do Esporte Associação Atlética Francana, que jogou no meio da semana, venceu seus dois compromissos no lanchão, vai em busca agora da primeira vitória fora de casa, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 4. O jogo acontece amanhã em Penápolis. É um dos temas que a gente fala também no JR23, que já está no ar. E é claro, daqui a pouquinho você confere todos os detalhes na tela da TV que mostra você. Rapidinho, intervalo, e a gente volta na sequência. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte, para ver e sentir que Franca cresceu um monte. De tão importante virou locomotiva, mas hoje corre mais ligeira ainda. Essa é a nossa Franca. De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro, é hoje referência muito além da região. Retomou indústria, saúde e educação. Olhou para o lado, viu como evoluiu. De tanta inovação, modernidade, está prestes a fazer duzentos anos de idade. Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia, em áreas estratégicas para o Estado e para o país. Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver. Essa é a nossa Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23, trazendo sempre as informações do dia a dia para você, que nos dá o privilégio da sua companhia de todas as noites. Uma sexta-feira é diferente, muita gente já pegando a estrada, outras ainda já estão se planejando para as viagens, né? Porque o carnaval vem aí. Muita gente já no clima de festa, no clima de folia. E nós temos aqui as informações sempre muito importantes. Arteres Via Paulista estimam fluxo de 720 mil veículos no trecho sob gestão da empresa durante o feriado de carnaval, o que corresponde a uma extensão de 720 quilômetros de rodovias nas regiões de Franca, Ribeirão Preto, Araraquara, Jaú e Botucatu. A previsão representa um aumento de 3% na comparação com dias normais e considera o período de nove, ou seja, de hoje até o dia 14, na quarta-feira de cinzas. Na região de Franca, pela SP334, que é a rodovia Cândido-Portinari, que interliga as cidades de Brodowski, Batatais e Restinga, a previsão é de um fluxo de 156 mil veículos e 156.740. O volume maior para o período de carnaval é aguardado para a rodovia Anhanguera. São 320.271 automóveis no trecho de Ribeirão Preto à Santa Rita do Passa 4. Rota para quem se desloca, com sentido a São Paulo e também no litoral. Nesta sexta-feira, o movimento mais intenso já começou desde as duas da tarde e também tem um horário de pico logo mais aí por volta das nove da noite. No sábado, o maior fluxo é estimado entre oito da manhã e após as dezessete horas. Já para o domingo e segunda-feira, o tráfego será abaixo da média. Na terça-feira, o movimento volta a aumentar nas rodovias a partir das três da tarde e próximo das oito da noite. E aí também tem aquela preocupação com relação ao retorno. Tem previsão de fluxo intenso de veículos na quarta-feira, a partir das duas horas da tarde e próximo das nove horas da noite. Sete horas e oito minutos, o JR23, para você que nos acompanha em toda a cidade e em toda a nossa região. A gente traz aqui todos os detalhes, as informações, levando também para você informação com relação à segurança, né? Não só nas rodovias, mas a segurança pessoal e patrimonial também na sua casa. Nós falamos aqui no JR23, pode colocar as imagens, do reforço, né? Do policiamento que acontece em todo o estado de São Paulo. Algumas cidades, como por exemplo as capitais e também no litoral, têm, obviamente, um patrulhamento mais ampliado. Por quê? Porque recebem milhares de foliões. Afinal de contas, tem também esse policiamento reforçado aqui na nossa região. E a polícia, além de trabalhar com um efetivo maior nessa época, faz também algumas dicas para todas as pessoas. O capitão Jean, da Polícia Militar, dá dicas para aquelas pessoas que vão curtir a festa e para quem vai viajar para cuidar da casa também. Carnaval, o brasileiro tem essa tradição, né? De festejar o Carnaval. É cultural. A Polícia Militar, ela tem o dever, né? De o quê? Preservação da ordem pública. Fica a nossa missão essa, preservar a ordem pública. É um dever da polícia, dever do estado. Só que a responsabilidade, ela também é do cidadão. Isso está na nossa Constituição. Então, o que a gente pede? A gente pede que a pessoa, as pessoas que forem festejar o Carnaval, que festejam com responsabilidade, né? Primeira coisa, saiba como acionar a Polícia Militar ao ver uma situação de crime, ao ver uma situação de acidente, de incidente. É 190, 190, sem ficha, não ter o receio de acionar. A outra situação que a gente pede, a gente pede também que a pessoa tome os cuidados pessoais, né? Os cuidados pessoais. É necessário eu levar um celular caro para um evento? É necessário eu ir de carro? De repente dá para eu ir a pé, né? Eu vou evitar um eventual problema. E questão também da residência. Tem aquele que prefere viajar. A pessoa que prefere viajar. Como que ela vai agir com relação à viagem, né? Então a gente recomenda que a pessoa tome alguns cuidados para não deixar isso ser observado por um indivíduo mal intencionado que vai tentar posteriormente entrar nessa casa e subtrair algum item, né? Peça para alguém de confiança estar de olho, participe de grupos, tenha vizinhança solidária. É extraordinário esse tipo de ação. Por quê? Porque você evita muito problema por aí. É isso aí. Todo cuidado é pouco. E o Carnaval também movimenta a economia. Temos dados aqui em relação à nossa região. A movimentação de recursos na economia na região. Mesmo não tendo aí os tradicionais desfiles, mas existem várias festas, né? Comemorações que acontecem. E o Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca realizou uma projeção durante o período do Carnaval e estima que a data deve movimentar mais de R$ 11,5 milhões, principalmente nos setores de bebidas e adereços na cidade. O montante é maior do que projetado no mesmo período do ano passado, quando a previsão foi de R$ 8 milhões. Esses números refletem não apenas a animação dos foliões, mas também o impacto econômico significativo da festividade, impulsionando o comércio local, gerando empregos temporários, além, é claro, de fortalecer também a cultura dessa festa popular que é o Carnaval. Falando em turismo, nós temos aí também informações, pode voltar para cá, temos aí informações importantes sobre estrangeiros que vêm visitar o Brasil e também acabam movimentando a economia. Só para você ter uma ideia, no ano passado foram mais de R$ 34 bilhões. São R$ 34 bilhões e R$ 500 milhões. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central. O valor supera em 1,5%, o total arrecadado em 2014, até então um recorde, durante a Copa do Mundo no Brasil. No ano passado, o país recebeu 6 milhões de visitantes estrangeiros. Desses, 30% eram argentinos, 11% americanos e 8% chilenos. Em seguida, vieram os paraguaios com 7% e os uruguaios com 6%. Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, esses bons números refletem a política externa do presidente Lula, que conseguiu resgatar a imagem do país no exterior. Freixo conversou mais cedo com a nossa equipe e destacou a criação de empregos pelo turismo e também falou sobre os desafios do setor. Vamos ver o que ele disse. A gente está gerando muito emprego. O turismo hoje gera uma quantidade de emprego no Brasil e, principalmente, de primeiro emprego muito grande. Já é 8% do PIB. Então, a gente tem hoje um nível de arrecadação com o turismo muito significativo. O nosso maior desafio, como você me pergunta, é a conexão aérea. É ampliar o número de voos. É fazer com que esse voo possa ser mais acessível. Esse voo possa ser mais barato. E aí chamar todas as companhias para muito diálogo e chamar novas companhias para que a gente possa ter mais concorrência, ter mais disponibilidade e voos mais acessíveis. E no próximo bloco, o assunto é saúde. A preocupação com o aumento de casos de dengue em todo o país e também na nossa região. E as medidas que estão sendo tomadas para combater a doença. Até já. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca É a nossa Franca É a nossa Franca O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E agora a gente fala também a respeito de preocupação com relação à dengue. Aliás, nós temos falado muito aqui no JR23 sobre esse assunto e os casos estão aumentando também na nossa região. Nós temos aí as informações, enquanto é claro, você vai acompanhando algumas das imagens. Os casos de dengue em Franca triplicaram no começo desse ano e já existem ações mais efetivas das autoridades para combater a doença. Segundo os dados da Secretaria de Saúde, foram registrados 289 casos positivos entre o dia 1º de janeiro e 6º de fevereiro. No mesmo período do ano passado, foram registrados 90 casos. Esse aumento aí é de 221%. O número aumenta ainda mais, uma vez que outros 51 casos são registrados, confirmados, considerados, importados. Que são aqueles onde a pessoa se contamina em outra cidade. Não onde ela reside, mas acaba vindo para a cidade. E é claro que também há esse registro. Nós temos aí esses números relacionados à dengue que vem crescendo, inclusive, infelizmente, os casos de mortes. Vamos ver o VT. Na zona leste da capital paulista, uma tenda foi instalada em uma unidade de pronto atendimento para receber pacientes com suspeita de dengue. Nesta manhã, equipes da Vigilância em Saúde percorreram outro bairro da região, que tem alto índice de pessoas infectadas em busca de criadouros do Aedes aegypti. Segundo o Ministério da Saúde, três em cada quatro focos do mosquito estão dentro das residências. Em vistoria pela zona leste da cidade de São Paulo, a Vigilância em Saúde encontrou esta obra, com vários criadouros do mosquito causador da dengue. O proprietário, agora, foi notificado e precisa eliminar todos os focos. A gente encontrou água parada, tanto no subsolo da obra e no partido térreo. Larvas, né? São larvas. Agora a gente vai fazer uma medida para remover essas larvas, com larvicida, remoção mecânica, e conversar com o responsável para que esse problema não volte a acontecer. Em todo o Brasil, o Distrito Federal lidera em incidência de casos, seguido por Minas Gerais, Acre e Paraná. O estado de São Paulo é o oitavo maior índice de casos no país. O governo paulista criou um centro de operações de emergências que vai coordenar as ações de combate ao vetor, além de destinar 200 milhões de reais para as prefeituras. Olhar a casa, não deixar prato de planta é muito comum encontrar, a calha, a caixa d'água bem fechada. As plantas, os locais onde acumula a água da planta, remover aquela água também é comum. E o que os agentes têm constatado também em várias cidades são piscinas abandonadas e que estão se transformando em focos da dengue. Em áreas nobres das cidades, é comum ver casas com piscinas, mas essas residências, sejam para moradia ou para aluguel por temporada, nem sempre recebem os cuidados devidos para combater o mosquito da dengue. Piscinas sem limpeza adequada, por exemplo, podem se tornar berçário do Aedes aegypti. Por isso, é importante limpar as bordas e paredes desses locais para retirar resíduos orgânicos que servem de fonte de nutrição para o mosquito e manter a água com a quantidade certa de cloro. Também é necessário usar a capa de proteção, que deve ser mantida limpa e sem água acumulada. A piscina, a caixa d'água, a laje das edículas, pequenas e grandes focos de dengue. Todos eles precisam ser cuidados pela população, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, o Estado tem que fiscalizar se isso está sendo feito. O controle da dengue exige múltiplos cuidados. Além da atenção em casa, é preciso cuidar do meio ambiente, como esta área de proteção ambiental em Brasília. É aqui que estão os predadores naturais, como as libélulas, que impedem que o mosquito chegue nas áreas residenciais. Existe uma pesquisa já muito bem estruturada, várias pesquisas, né? Na Universidade do Ouro Preto, na Universidade de Michigan, que mostram muito claramente que o Aedes aegypti não prospera em locais ambientalmente equilibrados. Ele se insere, mas ele não prospera. Por quê? Por causa dessa biodiversidade. É necessário você trazer a biodiversidade para dentro da cidade. Você precisa equilibrar o sistema de modo a que haja predação de um animal que está vivendo na cidade. O que a comunidade faz é muito pouco, porque está restrito ao seu espaço, né? Um espaço delimitado de chacra, de casa, de lote, que é tentar não deixar acumular água, jogar areia nas bromélias para não deixar a planta acumular água. O que a gente sente falta é o de uma política mais sistêmica de defesa e proteção contra esse tipo de epidemia. E uma outra preocupação, né? Um alerta das autoridades é com relação aos remédios. Um alerta que vem sendo feito para que as pessoas tomem cuidado com a automedicação contra a dengue. Em caso de suspeita de dengue, é necessário buscar atendimento médico para receber o procedimento adequado. Circulam nas redes sociais boatos de que determinados remédios poderiam ser úteis para prevenir ou combater a dengue. Um dos medicamentos frequentemente apontado como milagroso é a ivermectina. Mas ela não é capaz de reduzir a carga viral da dengue. Inclusive, o Ministério da Saúde disse não reconhecer qualquer protocolo com ivermectina para tratar dengue. Não há estudo que comprove essa ideia. Essa indicação foi considerada pelo Ministério da Saúde uma narrativa falsa, embora tenha aparecido no perfil de profissionais de saúde. Outros medicamentos que são contraindicados para tratar a doença são ibuprofeno, cetoprofeno, ácido acetil salicílico, diclofenaco, nemesolida e corticoides como prednisona e prednisolona. Alguns perigosos pela ação que provocam nas plaquetas, sobretudo quando o paciente desenvolve quadros graves como o da dengue hemorrágica. São medicamentos, os anti-inflamatórios, a aspirina, principalmente, que quando utilizados em pacientes com dengue, podem levar a maior gravidade, porque eles alteram, podem afetar o fígado, podem afetar o sistema circulatório, a coagulação, causando complicações ao invés de melhoria. Após o diagnóstico médico de dengue, o que se recomenda é a hidratação e, eventualmente, o uso de analgésicos como dipirona e paracetamol para tentar controlar os sintomas. Não existe nenhum tratamento específico para a dengue, infelizmente. Então, a gente tem medicamentos que podem amenizar os sintomas, como a dipirona ou paracetamol, mas tratamento contra a dengue, de fato, não existe. Outra medida é a vacina contra a dengue, mas por causa da quantidade reduzida de produção do imunizante, o SUS vai priorizar para essa proteção crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos que vivem em cidades com mais de 100 mil habitantes impactadas pela alta transmissão de dengue. E no próximo bloco, tem as informações do Mundo da Bola para você que nos acompanha aqui no JAI 23. A Francana joga amanhã, já pela rodada número 4 do Paulista 4. A gente fala já, já. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O conteúdo mais completo de Franca e região Você vai ser as ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados E das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Já estamos chegando quase ao final do programa Mas dá tempo com certeza de falar Daquilo que acontece nesse finalzão de semana De carnaval no mundo da bola Por exemplo, a Associação Atlética Francana Faz aí mais um jogo fora de casa Contra a equipe da Penapolência A equipe da Penapolência Francana se enfrentam às quatro da tarde amanhã Lá em Penápolis E a Francana, que em três jogos tem duas vitórias e uma derrota Soma seis pontos Tem aí uma boa condição de classificação Mas a gente sabe que a competição é muito dinâmica E a Francana vai em busca de um resultado positivo Em Penápolis diante do Penapolência A equipe da Francana, comandada pelo técnico Vanto e o Rodrigues Vem aparecendo agora já nas primeiras colocações E tenta manter esse bom rendimento Para depois também, mantendo o seu aproveitamento em casa Já pela Penapolista da A4 A competição tem 15 rodadas E é claro que os oito melhores avançam E aí já aqueles que avançarem vão para a chamada fase mata-mata Então, boa sorte à equipe da Francana no jogo de amanhã Quatro da tarde, Francana e Penapolência Pela quarta rodada do Campeonato Paulista A4 É claro, e aí você vai acompanhar todos os detalhes também aqui no JR23 E o Paulistão? Antes de falar do Paulistão, nós vamos falar do Palmeiras Que apresentou o atacante Lázaro Ele esteve conhecendo aí toda a estrutura do Verdão É uma das apostas agora do elenco forte da equipe do Verdão Palmeiras também contratando, né? E vem sendo feita aí muitas cobranças em relação às contratações Para a equipe do Verdão E o Lázaro chega para reforçar a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira Gostou muito do que viu, rasgou elogios a toda a estrutura da equipe do Verdão Já conheci alguns companheiros e aí fica a expectativa também do torcedor palmeirense Para mais um reforço para a equipe poderosa do Verdão Vamos lá! E a sétima rodada do Campeonato Paulista acontece também nesse finalzão de semana Em clima de folia tem também aí a rodada do Campeonato Paulista A sétima rodada da competição Nós vamos conferir os jogos aí Ponte Preta e a equipe do São Paulo Jogando já nesse sabadão às seis horas Temos também Red Bull, Bragantino e São Bernardo às oito e quinze Depois no domingo aí tem a rodada Inter de Limeira e Botafogo quatro da tarde Corinthians e Portuguesa no mesmo horário Também às dezoito horas Água Santa e Ituano O Mirassol enfrenta a equipe do Santos No dia doze, na segunda de carnaval Tem jogo também, sete da noite, Santo André e Palmeiras E a equipe do Novo Horizontino encara o Guarani Ficamos por aqui Vamos encerrar já o nosso JR23 Com todas as informações Quero desejar a você um excelente final de semana Boa diversão para quem vai divertir Bom descanso para quem vai descansar Na segunda-feira a gente está de volta Às sete da noite Porque está na boca do povo Está na palma da mão É o JR23 Tchau Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado e para o país Tem qualidade de vida E é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E é mais segura para o país O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados E das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio É dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Abra sua conta no Cicred